Começa agora na TV Ondas Play, o programa Seja Você na Real. A gestora de emoções, Elenita Pereira, vai ativar o seu autoconhecimento para que eleve cada vez mais a sua qualidade de vida. Elenita Pereira, convida. Seja Você na Real. Boa noite, Águia. Ou bom dia, boa tarde, boa manhã, boa madrugada. Eu não sei que horas você está assistindo esse programa. Eu espero de verdade que você esteja agora, nesse exato momento, às 20 horas comigo, trocando essa energia que é só nossa e só acontece quando a gente se encontra. Elenita, só acontece no encontro ao vivo? Não. Acontece sempre que a gente se conecta. É claro que ao vivo é mais gostoso essa troca de energia maravilhosa. Nossa, somente nossa. Que acontece toda quarta-feira, às 20 horas, aqui na TV Ondas Play e diariamente no meu Instagram. Se você não pode estar aqui agora comigo, ou mesmo podendo estar aqui agora, você está revendo o programa que passa lá no YouTube. Bom dia, boa manhã, boa madrugada, uma excelente vida. E que bom estar aqui com você, minha Águia querida, minha Águia companheira. Hoje, como todos os programas, é um programa maravilhoso. E fica aí, porque esse programa, ele não promete. Ele cumpre. Ele já começa cumprindo a missão dele aqui, nessa TV e com vocês. Eu não vou falar ainda do tema, você já sabe que está aí na tela. Eu vou cumprimentar meu querido companheiro, que ele estava em outras missões, mas hoje ele está aqui comigo. Boa noite, Will. Muito boa noite, Elita. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Vamos lá, vamos lá, estamos aí de volta. Estamos de volta. Para relembrar aqui, né? Isso. Coisas boas. Isso, coisas boas. Estamos de volta, mas nunca estivemos separados e nunca fomos. Isso, exatamente. Como a TV está crescendo, a gente está crescendo junto e a nossa parceria, dentro e fora dos estúdios, é enorme. Como eu já tinha falado com vocês, o Will estava em outras missões, mas sempre me ajudando, sempre me auxiliando nessa missão linda, maravilhosa, que o Papai do Céu colocou nas nossas vidas, né? Que é fazer esse programa para você. E hoje a gente está nessa conexão nossa, vocês e nós aqui no Will, nesse tema maravilhoso que é lembranças. Para mim é um tema maravilhoso. Você tem boas lembranças, Will? Tenho, sim. E vocês saberão um deles que... Gente, ai meu Deus. Já dando gostinho, já. Já dando gostinho. Gente, assim, aquela coisa que eu sou... Depois eu vou falar, vou fazer um programa para falar sobre as formas de comunicação. Eu vou falar uma das minhas, vou até explicar uma forma como eu falo, né? Para vocês entenderem. Eu sempre falo muito, o Will acabou de falar de gostinho, sentir o gosto, de programa gostoso, de programa estar uma delícia, que delícia, que bom, que não sei o quê. Porque uma das minhas formas de comunicação, né? Existem três formas. Nessa análise que eu estou fazendo, existem várias outras. Nessa análise é visual, auditiva e sinestésica. Olha isso, Will. Perfil, todos nós temos todas as três, tá? Eu também tenho todas as três. Em todas as análises que eu faço de perfil, sempre eu sou a famosa distribuída. Por quê distribuída? Porque nos percentuais, os meus ficam muito próximos. Então, o que é o visual? É aquela pessoa que ela se comunica muito pela questão da visão. Então, ela gosta do presente mais colorido, chama a atenção dela. As cores que não se comunicam, gritam muito, ela se incomoda. Então, ela observa muito, ela é muito observadora. Eu também sou muito observadora. A auditiva é aquela que capta mais facilmente os sons. E, às vezes, um som muito alto vai incomodar, vai causar aquela irritação. Ela pode até mudar o humor, sim, em relação... Essa forma de comunicação, da mesma forma auditiva, tá? E a sinestésica também, que eu vou explicar a seguir. Se não tiver muito harmoniosa, se não chegar de forma agradável pra ela. E você vai perceber que as pessoas... É você começando a analisar. Então, já começa a fazer isso na sua vida e começa a fazer isso com você. A visual vai falar assim... Vê, tá vendo isso aqui? Tá percebendo? Tá olhando? Repara! A visual, ela vai falar sempre assim pra você. Se você costuma chamar a atenção das pessoas desse jeito, você tem uma tendência a ser visual. Mesmo que não seja algo de ver. Às vezes, você... É a música. É uma música... Vê essa música. A música você não vê. Você ouve. Mas a pessoa visual, ela vai usar essa forma. Vê a música. Vê isso aqui. E é algo que não é pra ver. A auditiva vai falar... Escuta isso. Mesmo que não seja algo de escutar. Eu sou mais sinestésica. Embora, como eu falei, isso tem em todas as três. Mas eu sou sinestésica. O que que é? Os sentidos. Eu sou muito sensível ao toque. A minha forma, a minha primeira forma de expressão, né? Também vamos falar da linguagem do amor num outro programa. É tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, a questão da sensibilidade minha é muito a flor da pele. E não só a sensibilidade da flor da pele. Mas os sentidos. A minha forma de comunicação é o sentido. Então, sempre atuar, gente, que delícia. Ai, que coisa gostosa. Porque é o meu primeiro prazer. O paladar tem. E eu misturo, sim. Eu mesclo. Ver, ouvir, como eu passei pelas três formas de comunicação nesse perfil. Então, por isso, assim, só explicando. Que as pessoas falam. Nossa, você fala muito de... Ai, que gostoso. Ai, então, esse programa tá uma delícia. É por isso. É a forma como eu me expresso. O visual ia falar que esse programa tá lindo. Mas tá lindo também. E o auditivo falava assim, esse programa está música aos meus ouvidos. Entendeu? Esse programa tá suave. Alguma coisa desse tipo. Tendendo ao que mais... Ao mais próximo da sua forma de comunicar. Então, eu vou estar sempre assim. Ai, é uma delícia. Você vê que eu e eu a gente ficava falando muito de comida. Por quê? Paladar, sentido. Tem outras questões envolvidas nisso. Mas eu tô explicando mais essa questão. Até porque, como eu falei, esse programa tá uma delícia. Esse programa tá uma coisa. O fofo também tem a ver. Então, seja você, na real, é cultura e autoconhecimento. Lembranças. O Will falou bem. E a gente vai falar um pouco de lembranças. As lembranças são sempre boas? Ou será que elas podem ser ruins? E o que fazer quando uma lembrança pode vir a ser ruim? Porque a gente não tem controle de tudo. A gente nem controla nada. A gente consegue gerir bem o que tá ao nosso alcance. Quando não tá ao nosso alcance, às vezes não dá nem pra dar um jeito. Deixa acontecer. Não fica tentando se torturar. Não fica se torturando pelo que você não consegue. As lembranças, estamos falando dos sentidos, né? Elas chegam a nós através dos nossos sentidos. E as lembranças, o Will, o Agha e o Will, o Yagha. Agha. Elas começam muito antes da gente perceber que elas começaram. Porque elas começam no ventre materno. Lá no ventre materno, o que é isso? Sim, no ventre materno elas começam. Então, por isso que às vezes você já vê um bebê mais agitado, mais calminho. Ali tem vida. Tá? Não vamos entrar em questões mais delicadas sobre como é vida, se é vida, até que mês ou não. Mas no ventre materno existe vida, sim. E se existe vida, existe percepção, existe comunicação. Todos os estímulos externos destinados ao ventre ou à mãe são captados pelo feto. Então, a memória do feto começa na barriga da mãe. E quando sai da barriga da mãe, começa de forma indireta, né? Ou direta, né? Dependendo de como for. Como eu falei, se for uma coisa diretamente para o feto ou indiretamente para a mãe. O feto recebe. E quando ele sai da barriga da mãe, aí já começa o estímulo direto para ele. Ou mesmo que ele esteja no ambiente, alguém percebe alguma coisa, ele vai acabar recebendo o estímulo indireto, como nós recebemos. Então, a memória, as nossas memórias e as nossas lembranças acontecem muito antes da gente ter percepção de que elas estão acontecendo. E como falando de ter percepção, nosso iceberg na tela. É. Elas acontecem de forma consciente ou inconsciente. Vocês estão vendo que 5% das nossas ações, das nossas percepções, dos estímulos que formam as nossas lembranças. Pode botar para mim, o Rio. São 5% que são conscientes, são da nossa razão. 95% acontecem de forma inconsciente. Você nem percebe que eles geraram estímulo, mas geraram estímulo. E esse estímulo vai afetar os seus pensamentos, vai afetar as suas emoções. Coloca aquele ciclozinho, por favor, na tela. Vai afetar os seus pensamentos, as suas emoções, que vai afetar as suas razões, as suas ações ou suas atitudes, que vão chegar aos seus resultados. Esse ciclo, ele acontece constantemente na sua vida. Você percebendo ou não. Ou seja, as suas lembranças, elas são reflexos diretos e indiretos dos estímulos que você recebe na vida. Suas lembranças, igual às suas memórias. Elas estão ali. Ah, eu só botei lembranças boas e eu só botei lembranças ruins. Isso é uma coisa que você não tem como controlar na origem. Porque nem sempre vai ser uma coisa boa. O fato não vai ser uma coisa boa. Mas, no processo, você tem como controlar se vai ser bom ou se vai ser ruim. Bora, Will? Então, é até bom você ter falado isso. Porque você pode ver que, se você estiver num dia bom, às vezes você pega uma memória de até uma coisa que, no dia, para você, foi ruim. Ah, pô, naquele dia eu tropecei, caí no chão. Mas você vai lembrar do fato de, pô, a gente se divertiu pra caraca nesse dia, pô, você riu pra caraca e tal. Foi engraçado, foi engraçado. Foi, exatamente. Acontece isso. Mas, se você estiver num dia ruim, pô, aquele dia eu tropecei na frente de todo mundo. Cara, que vergonha. A perspectiva mudou. Mas a lembrança é a mesma. Exatamente. Ou seja, um tropeção é um fato ruim. Né? Uma coisa que... A forma como você reage ao fato que você não teve controle... Ah, mas eu podia ter prestado atenção. Não prestou. Aconteceu. Você não prestou atenção na pedra ou na cadeira, seja lá o que for, e tropeçou. E aí? Aconteceu. Aprenda com isso. Siga em frente. Não vai ficar remoendo aquele fato que, pô, eu tropecei, de repente as pessoas riram e você não gostou. Aí é o que você faz no passo seguinte. Exatamente. Tanto que, novamente, num dia bom, às vezes você pode chegar para um amigo seu e você vai lembrar do dia que você caiu, mas ainda assim você vai lembrar com um dia de... Foi engraçado esse dia, pô. Foi engraçado. Realmente foi engraçado. Como uma coisa que, de repente, pode ser naturalmente boa, e se você não está num dia bom, se aquilo não acontece, fica uma coisa ruim. Riu todo mundo. Alguém passou vergonha. Aí está rindo. Gente, aquilo foi engraçado. Seria. Seria. Mas se você não está bem, não recebe aquilo bem, isso fica uma memória ruim, uma lembrança ruim. Então, tem o fato que é ruim, como o Will falou do tropeção. Um elogio pode virar uma coisa ruim como lembrança. Elogio pode virar uma coisa ruim como lembrança, dependendo de como você está naquele momento e dependendo de como é feito o elogio. Eu vou dar um exemplo que... Gente, eu acho que, para mim, é uma coisa boa. Por incrível que pareça, é uma coisa boa. E eu não tenho lembrança ruim desse fato. Eu... Eu fiquei preso no arame farpado quando eu era bem novinha. O Will arreglou o olho. E é. E eu conto com felicidade, com alegria. Porque as minhas lembranças são boas disso. Eu tenho uma cicatriz nas costas, porque eu fiquei preso no arame farpado. Foi uma situação... Eu era pequena, eu não lembro quando... Quando isso aconteceu. Quer dizer, eu lembro de tudo que aconteceu. Eu não tenho certeza da idade. Eu acho que eu tinha no máximo quatro anos, no máximo mesmo. Eu sou criada em cidade, mas a minha família é do interior e tem muito arame farpado em cerca. Aqui, em Maricá, tem vários lugares assim. Eu fui passar em tuarame farpado em uma pedra, não deu certo. Fiquei presa, literalmente. E o arame farpado entrou mesmo na minha pele. Eu não consegui sair, mas graças a Deus tinha adultos perto de mim. Eu era uma criança levada. Eu era muito agitada, ainda sou. E minha mãe tirou, fui curada com o mertilate vermelho. Ai, nossa. É, um vidro de mertilate me rebelde que me curou. E todo mundo falava, quando crescer, faz plástica para tirar isso, que não sei o quê. E eu, novinha, não entendia o que era plástica. Eu só entendia que as pessoas falavam, vai tirar essa cicatriz. Hoje em dia, ela não me incomoda. E é até uma certa... Eu tenho como aprendizado e orgulho. Por que eu fiquei preso no arame farpado? Eu sempre fui fortezinha, né? Nunca fui gorda, nunca fui acima do peso, mas sempre fui fortezinha. E meus primos eram muito magrinhos. Eles conseguiram passar pela pedra. Eles sabiam, eles moravam no interior. Eu não. E eu fui tentar fazer. Não deu certo. Isso, para mim, foi um aprendizado. Dois aprendizados. Um, eu posso fazer o que eu quiser fazer, desde que eu saiba como fazer. Isso, para mim, foi desde cedo. É uma lembrança que, para muitos, poderia ser ruim. E, para mim, é uma lembrança ótima. Na boa, eu tenho orgulho. E toda vez, toda vez mesmo, que eu questiono alguma coisa, que eu estou num processo de aprendizado, eu lembro dessa cicatriz. E lembro desse momento. Que algo pode dar certo ou pode dar ruim, né? De acordo com a nossa expectativa. Na verdade, a minha expectativa foi conseguir chegar à cachoeira desse jeito. Eu consegui chegar à cachoeira, mas não do jeito que eu quis. Porque teve o episódio do Arame Farpado. Então, ficou desde lá o aprendizado. Saiba fazer as coisas da forma como elas têm que acontecer. Ou seja, um episódio ruim, algo que muitos iriam ficar incomodados com uma cicatriz. Eu não me incomodo mesmo com isso. Eu nem lembro que ela existe. Só lembro desses momentos que eu tenho que, sabe, falar alguma coisa, usar como exemplo. Pra mim, ficou um grande exemplo, um grande aprendizado. E como um fato pode ser bom ou ruim, depois eu falo um outro. Lá no programa, fica aí. Papel e caneta, já pegou papel e caneta? Seu papel e caneta tá aí, seu caderninho. Pra anotar as informações que chegam aqui. Não basta só você ficar vendo o que acontece aqui. Você tem que anotar e você tem que interiorizar. Pra esse conteúdo fazer parte da sua vida. Se tornar um aprendizado. E realmente você entrar num processo de transformação. Elenita, eu quero participar mais do programa. Eu quero assistir todos os programas. Eu quero rever os programas. Como eu faço isso? 1. Participar do programa. Site. www.tvondasplay.com.br Você vai acessar o site do programa. Vai assistir toda a programação ao vivo. E vai poder participar também pelo chat. Elenita, eu quero participar um pouco mais do programa. Telefone 021-99732. Desculpa. 021-99532-7705. Repetindo. 021-99532-7705. Através desse telefone, você pode participar por mensagem de texto, mensagem de áudio ou mensagem de vídeo. Elenita, eu preciso rever os programas. Tanto os programas Seja Você na Real, como toda a programação da TV Ondas Play. Essa informação que eu estou lhe dando é tanto para o programa Seja Você na Real, como também para a programação da TV Ondas Play. Você vai para o YouTube da TV Ondas Play. Só jogar na TV Ondas Play, YouTube. Aí, se você quiser ouvir o Seja Você na Real, TV Ondas Play, traço, espaço, traço, espaço, Seja Você na Real. E já vem elencados todos os programas Seja Você na Real desde o início. Desde o primeiro programa. E se você quiser, prepara o aplicativo. Se você quiser a TV Ondas Play na palma da sua mão, é só baixar o aplicativo da TV Ondas Play, que você vai ver agora na tela. O que você quiser, prepara o aplicativo da TV Ondas Play, que você vai ver agora na tela. Sem mais desculpa de não estar colado com a gente o tempo todo. Will, comentários? Temos comentários, sim. Qual comentário? Temos o primeiro comentário aqui do Pedro. Boa noite, Pedro. Ele é de São Gonçalo e está falando aqui, ó. Aqui em São Gonçalo, cicatrizes servem como medalhas de nossas experiências vividas. Boa noite. Boa noite, Pedro. E é isso. É claro que, ah, eu não quero ter várias cicatrizes. Eu tenho essa, eu não tenho nenhuma outra. E você não precisa ir cultivando cicatriz e marcas pela sua vida. Mas aprender com isso, né? Até... Acho que podem ser deixar uma lembrança ruim. Aprenda. Transforme. É o famoso, tem o limão? Transforma numa limonada. Eu costumo dizer o seguinte, Will e Águia, se me dá um limão, eu não só transformo numa limonada. Eu transformo numa limonada, eu faço um guacamole, eu faço um mousse de limão e o que mais me for possível. Porque nós não somos limitados, nós somos ilimitados. A nossa mente é que nos limita quando nós fazemos com que ela seja limitante para nós. Foi só você falar em guacamole que deu uma roncada aqui no estômago. Gente, oito horas, oito e meia já quase. Ou você falou em cicatriz, eu tenho uma cicatriz aqui que eu não te contei, que é uma lembrança que me serviu como aprendizado. Muito parecido com o que aconteceu com você em relação à arame farpada. Mas foi um desafio que me fizeram. Eu aprendi a... Cuidado com o que você vai aceitar de desafio. Não vai aceitando desafio de qualquer um, não. Não fica fácil esse tipo de coisa, não. Nem todo mundo vai... Nem todo mundo. Nem todo mundo vai querer que você se dá bem em alguma coisa. Isso. Pessoas que são maldosas. Alianças e recursos. Exatamente. Nem toda aliança tem que ser feita. Exatamente. Né? Um dia que fizeram uma aposta comigo que eu não conseguiria subir, tipo assim, correr, dar pé pé no muro e colocar a mão na parte de cima do muro. O que eu não vi. Tinha caco de vidro na parte de cima do muro. Aí que tá a cicatriz. Eu consegui. Eu não tenho maior lembrança ruim nesse dia. Porque eu lembrei do tipo, nossa, esse dia eu fiz uma parada muito da hora, cara. Nossa, eu corri. Fui altão, cara. Mas machuquei. E assim, machucou. Com certeza a pessoa que fez isso não tinha a maldade. Mas também não tava esperando que eu fosse conseguir. É. Porque assim, quando a gente era criança, a gente tinha molecagem, né? Tinha. Tinha aquela coisa, molecagem, vamos fazer aquela sensação quando você tá no dia bom. Então assim, era engraçado fazer alguma coisa e provocar que o outro se desse mal um pouquinho. Aquele mal naquela época. Naquela época. E a gente ficava rindo. Ih, ah, se ferrou. Acontecia isso. Hoje em dia, eu vou trocar por tome cuidado com as alianças que você faz. Tá? Porque nem toda brincadeira que acontecia no passado, tudo tem uma transformação, né? Então nem tudo que acontecia no passado é pra acontecer de novo, né? E nem todo mundo que fala, vai lá, pô, vai lá. Ah, você consegue? Nem todo mundo tá querendo que você consiga e nem todo mundo tá querendo que você se dê bem. E nem todo desafio tem que ser aceito. A gente tem um programa maravilhoso que fala sobre ciclos. E a gente fala, né? Eu falo nesse programa que nem todo ciclo tem que ser fechado. Às vezes é uma porta que você tem simplesmente que fechar. Né? Então, temos também um programa que fala sobre aliança. E eu repito, dá uma olhadinha lá. Ver aquele conteúdo completo. Nem todo aliança, nem toda aliança tem que ser feita. Tá? O Will deu uma ideia de uma brincadeira. Eu vou entender como uma brincadeira também. Sim, foi uma brincadeira. É... Mas hoje em dia... Aliás, eu vou dizer assim. Cuidado com as alianças que você faz e selecione as pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Porque uma pessoa, um bom aliado, um bom recurso, e como eu falo, as pessoas são recursos, ela nunca vai querer o seu mal. Ela nunca vai falar, vai lá você consegue, pra ver você quebrar a cara. Ela vai falar, vai lá você consegue, vai estar vibrando pra você, por você. Sabe? E com você. Porque também tem isso. A pessoa consegue, a pessoa teve um bom resultado. Uau, que bom. E não... Ela conseguiu. Cara, você consegue tudo. Coloca na tela aquela passagem bíblica. Filipenses 3, 13. Isso, ou eu errei? Deixa eu pegar aqui, me dou. Não se aprisioneis... Não lembro. Quando achar, se manda. Não se... Não... Mas renoves a sua mente. Acha aí. Acho que é Filipenses. Irmãos, pensa que... Hum... Não, não. Renoveis a sua mente. Quando você achar... Ok. Achou? Quando você achar, você avisa. Então, tomem muitos cuidados. E nem todo desafio tem que ser feito. Ah, tá me desafiando? Ok, obrigado, não quero. Você não precisa provar nada pra ninguém. Quem aceita todo desafio... Peraí, renovação da mente. Isso, renovação da mente. Romanos. Romanos, Romanos. Isso, obrigado. Romanos 12, 2. Isso, Romanos 12, 2. Na tela. Na tela. Não se amode ao padrão desse mundo, mas transformem... Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você não tem necessidade de provar nada pra ninguém. Você só tem que provar pra você. Provar pra você que você pode muito mais do que você tem se dado no mundo. Acredite nisso. E as suas lembranças... Comentários, né? E as suas lembranças, elas têm que ser sempre uma coisa boa. Mesmo que venha de um fato ruim, aprenda com elas. Como eu falo, o passado é aprendizado e não prisão. Mesmo que ela tenha sido... É claro que tem fatos que são muito ruins. Eu não vou elencar e não vou qualificar nenhum. Porque cada um sabe o que cada fato significa pra você. Tá? Como eu falei, uma hora eu ficar preso no orifabato também foi uma coisa tranquila. Foi bom? Eu gostaria que tivesse acontecido? Não. Mas eu aprendi com isso. Então, eu não tenho mágoa, não tenho nenhuma dor disso. Mas, mesmo que você tenha uma dor muito grande... O Will tá falando que também não tem nenhuma dor, nenhuma mágoa com a questão da mão dele. Mas mesmo que você tenha uma dor muito grande, uma mágoa muito grande, que algum fato tenha te aprisionado no passado... Porque se você revive isso, você tá prisioneiro. Lembrar é trazer o passado pro presente, reviver isso. Ok. Como eu falei, eu comento do orifabato de uma forma prazerosa, o Will comentou da questão da mão de uma forma prazerosa. Mas quando você faz isso, quando você lembra, quando você traz o fato à memória e isso te causa uma dor... Isso tem que ser cuidado e curado. Não é pra ser assim. Aprender com o passado e curtir e cuidar e construir um presente pra você ter um futuro muito melhor. Lembrando, se ficar alguma dúvida, se ficar alguma pendência nesse programa e você não conseguir tirar através dos comentários, faça contato comigo. Depois prepara o meu Instagram, tá? Faça contato comigo através do meu Instagram, eu, Elenita Pereira. E a gente vai bater muito papo lá. Comentário, Will. Vamos lá, então. Vamos lá. Próximo comentário que nós temos aqui é da Lucileia. Oi, Lucileia. Boa noite e prazer. Lembranças são só lembranças e nada mais. Lembranças são só lembranças e nada mais. É uma boa forma de ver isso. Uma frase curta e bem efetiva. É, porque você não fica preso a isso. Não é bom ou ruim acontecer, eu lembrei, vou pra frente. Muito bom. Mas não apague o seu passado. Exatamente. Não apague o seu passado. Porque se você tá aqui hoje, se eu tô aqui, se o Will tá aqui, se você tá aí, se você vai além, é porque você teve um passado. Por falar nisso, tem outro comentário aqui que fala diretamente sobre isso. Só que eu tô lá do oposto. Hã? Sou da Baixada e o meu lema é lembrança ruim é lembrança morta. Nair. Eu... Boa, Nair. A frase é forte. É. Porém, descone. Então, lembrança ruim é lembrança morta. Lembra do nosso iceberg? 5% consciente e 95% inconsciente? Se você consegue viver com isso de não me causou uma coisa boa, eu esqueço e apago, ok. Mas, como eu falo, tem 95% inconsciente. Só vamos tomar cuidado, só tome cuidado... Nair, né? Nair. Nair. Se você não tá colocando pra baixo do tapete, se você não tá camuflando essa sensação, porque a lembrança é algo que tá aqui duplamente. Por que duplamente? Porque é emoção e pensamento. Tá? E se ela tá no inconsciente, você é afetado por ela sim. Tá? Porque você é afetado pelo inconsciente. Tem comentário? Tem vídeo? Temos um comentário, mas temos também vídeo. Um vídeo que mandaram pra gente aqui. Vídeo. Vamos. Boa tarde. Aqui eu sou o Jorge. Eu moro aqui no Rio, em Olaria. E eu gostaria de falar sobre lembranças. Eu acho que lembranças é muito bom. Porque sem elas, nós não temos sentido. Nós não sabemos de onde viemos, ou as experiências que nós vivemos. Eu acho que aí, mesmo sendo lembranças ruins ou boas, fazem parte de nós. Eu só acho que nós não devemos ficar presos a lembranças ruins. E se nos apegarmos às boas e ter as ruins como referência de o que não fazer de novo. Mas todas as duas são importantes. Tanto as boas quanto as ruins. Forte abraço. É exatamente isso. E lembrando uma coisa. Você é autor da sua vida. Você é responsável pela sua vida. Ah, aconteceu isso. Eu era criança. Eu era... Ok. Tem situações que, às vezes, a outra pessoa responsável naquele fato era mais detentor do controle daquele fato que você. E você não teve como evitar aquilo. Ok. Mas o fato aconteceu no passado. Você tem que buscar a cura para não ficar revivendo aquele passo, aquele fato. Porque senão o autor de lá passa a ser você agora. Porque você vai continuar se torturando por algo que não tem como apagar. Mas tem como, sim, entender o que passou. E dali ver e viver coisas novas. Puxa um vídeo. Foi um trabalho que a gente fez, uma externa que a gente fez. Maravilhoso. E o vídeo, ele vai falar por si só nessa entrevista. São lembranças maravilhosas. Vem viver com a gente isso. Vem reviver comigo. Eu vou reviver e você vai viver comigo agora de novo. Vem. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Oi, águia. Estou aqui quase na minha casa. Estou na natureza. Seja você na real, está aqui em Esprayado. E a gente vai conversar. Aliás, elas vão contar um pouquinho da história delas que fazem um trabalho maravilhoso que vocês vão ver nessa reportagem. Eu vou começar com a vovó aqui, com a minha vovó, vovó Benedita. Fala um pouquinho do seu trabalho, vovó Benedita. Ó, meu trabalho, eu já nasci. Quando eu nasci, meus pais já faziam estira com essa palha aí. Depois eu cresci, comecei a fazer esteira. Depois eu comecei a fazer esse trabalho lindo que você está vendo aí. Que da esteira tinha um acabamento. Do acabamento eu comecei a criar essas peças aí. E a senhora passou? Mangue, entro no mangue, eu e minha filha, que agora é minha filha grandona, né? Entro com a minha filha, a gente tira a palha. Como eu estou já velha, não estou aguentando mais, pago um rapaz para carregar, que é muito pesada, né? Para fora, para botar no carro e leva para casa. Ainda chega em casa, tem que desfolhar ela todinha, botar para secar. Ver que chover perde tudo. É um trabalho muito coisa mesmo. Depois cata tudinho, marra e vamos fazer o trabalho. É um trabalho com a natureza e que depende da ajuda da natureza também, né? Porque a chuva atrapalha, o sol tem tudo que está no momento certo, né? E a senhora passou isso de geração para geração? Passou para suas filhas? Só passei para minhas filhas, minhas duas filhas que fazem, porque eu me inscrevi para dar aula e não fui aprovada aqui em Maricá. Não fui aprovada em Maricá e passou para filha? É, minhas filhas fazem. E a filhota? Como é que é receber essa herança da mamãe? É uma herança boa, né? A gente gosta, eu gosto de fazer... Por exemplo, a gente foi criado já dentro do mangue, né? Porque quando a gente era pequena, ela levava, forrava um pano lá, a gente ficava brigando lá entre irmãos, porque ficava lá. Então a gente foi aprendendo desde pequena a mexer com a matéria-prima, por exemplo. A gente quando vê um mangue com um atabô, para a gente aquilo ali é um prazer de ver, né? Porque estão acabando com a natureza. Porque muita gente vai lá, bota remédio para matar. A gente não, a gente poda para ela brotar. Se não podar, ela não tem como recriar, né? A natureza. Poder fazer esse trabalho. Entendeu? Hoje em dia a gente se dedica a fazer e querer passar para frente, né? Por exemplo, meus filhos, meus netos, ninguém... Não pegaram. Não quer. A minha neta ainda, de vez em quando, pode ser que para frente queira fazer, entendeu? Mas hoje em dia tudo é voltado para tecnologia, ninguém quer mais fazer artesanato. E é um trabalho maravilhoso que vocês fazem, todo ele manualmente. Manualmente. A colheita é manualmente, o preparo manualmente. A gente não acha quem faça, entendeu? Não acha quem faça. Por exemplo, para carregar lá dentro do mangue, a gente até consegue pagar alguém para ir buscar. Mas cortar, podar ela, né? Ninguém sabe. E também a gente não pode deixar qualquer pessoa para não... A gente precisa que ela rebrota. Se você não souber tirar ela lá, na natureza, tem que saber cortar. Porque senão ela não rebrota. E a gente precisa dela. É uma fibra que a gente precisa que ela rebrota para a gente poder renovar o corte. Entendeu? E quanto tempo demora a peça mais rápida que você já fez, que vocês fazem? Quanto tempo demora para fazer? Ah, uma hora, dependendo da trança. Tendo a trança pronta, é mais rápido. Porque o mais difícil é a trança. Entendeu? Porque ela tem que ser toda para o igual. Você está vendo aí. Mas aí tem peças que é rápido. Por exemplo, minha mãe é fera, né? A gente faz, mas igual a ela não tem não. Entendeu? A nossa peça, você pegar a dela e a nossa, você sabe que é diferente. Tem uma assinatura da vovó, né? A trança dela, você pode ver que é do começo ao fim, igual. A nossa a gente não consegue ainda fazer. Fica perfeita? Fica. Mas igual a dela, não fica não. E curiosidade, né? Vocês estão falando de artesanato, de família. Eu também não herdei isso da minha avó. A minha avó fazia fuchico? Fuchico, né? Aquela colcha de retalho, fuchico. Ah, tem ali a bolsa de fuchico. Isso ali, aquela bolsa de fuchico. Minha vovó fazia tapete, colcha, tudo isso. Eu também faço. É vovó completa, né, Águia? Que maravilha estar aqui. Passarinho de chinelo, você viu lá, né? Vi, vi. Vocês vão ver também na reportagem, que a gente está capturando umas imagens aqui. A gente capturou as imagens, vocês vão ver tudo com detalhe. E para quem quer fazer contato com vocês, quem quer adquirir a peça de vocês, ou de repente, fazer um curso com vocês. A senhora falou que não conseguiu, teve uma seleção, a senhora não conseguiu passar. Mas se alguém procurar a senhora para fazer um curso particular, como é que faz? Como é que tem contato? Quem vai me informar o contato? Eu posso com 21-995-18-3765. Falar com... 21-995-18-3765. Falar com Ana. Falar com Ana. Ana. Aí fala sobre o artesanato, que aí a gente já sabe quem é, o que que quer, entendeu? O artesanato de Itaboa, Itaboa de Dona Benedita. Itaboa de Dona Benedita. Vocês estão vendo, já vão ver agora na imagem. Mas vem ver de perto, vem conhecer esse trabalho de qualidade, esse artesanato. E quem sabe, aprender um novo ofício e uma nova renda para a sua vida e para a sua família. Espraiado, Maricá, Rio de Janeiro. Muita novidade para você. Aqui também, no Seja Você na Real. Porque o Seja Você na Real é somente aqui, na TV Ondas Play. A TV que você vê o que você quer ver. Gente, que lembrança maravilhosa. Essa entrevista foi uma entrevista deliciosa. E para mim, reviver isso foi um presente. O Avó Benedita, que prazer ter conhecido a senhora. A Ana também, ter vocês na minha vida a partir daquele momento da entrevista. E que vocês tenham uma vida cada vez mais maravilhosa. Nem todos os momentos são bons. Às vezes a gente passa por momentos de dificuldade e nós temos que ter bons aliados. Will, lembrança de momento de estudo, uma transição de carreira, aprender uma profissão nova. Às vezes são momentos muito difíceis e delicados. E você precisa ter excelentes aliados que vão te dar o suporte necessário para que isso aconteça da forma como tem que ser. E eu sugiro a você, Águia, que nesse voo você tenha como grande auxiliar a competência profissional da geração sem impro sobre a gestão da CEO Mônica Pérez. Quero falar com você. Agora geração sem impro também é AD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora. Acesse ead.geraçontembro.com ou então arroba geraçontembro e fique de boa, independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para ser impro também. Bom, os aliados são importantes. A gente já falou isso no episódio do Will. No meu episódio também eu estava com a minha família. Minha mãe veio me socorrer. E na questão profissional é a sua vida. Não faça a sua vida um joguete. Não tenha qualquer coisa na sua vida. Ah, eu sou qualquer um, tanto faz. Você não é qualquer um, você é especial. Comentário, Will? Temos, sim. Temos o comentário do Jorge falando aqui. Itaboraí tem boas lembranças. Quando se recorda dos bons tempos das laranjas aqui. Tínhamos as melhores e hoje não mais. Nossa, puxou. Jorge, gente, estou falando desse programa. Está uma delícia. E aí eu lembro também quando eu... A minha... Itaboraí que ele falou, né? Isso. Parte da minha família é de boa esperança. Era, né? Acabou que não tem muita gente mais lá. Então quando eu ia visitar tinha aquelas laranjas assim na beira da estrada. Eu não vou me prolongar porque... Nossa, eu vou ficar aqui só... Esse programa podia ter fase 2, né? Podia, podia. Fase 2. Tão delicioso. Tenham sempre lembranças boas na vida de vocês. Ah, aconteceu algo ruim. O que significa? Olha para aquilo, aprenda com aquilo e muda. Em alguns casos, você vai precisar da ajuda sim de um profissional para te ajudar. Às vezes não é só nem a ajuda de um amigo. Às vezes nem um amigo só vai te dar o suporte que você precisa. Você vai precisar sim da ajuda de um profissional. Mantenha-se conectado com pessoas que vão lhe colocar sempre para cima. Aquele tapinha nas costas, vai ser um tapinha nas costas que vai lhe levar para onde você quer. E, sinceramente, a sua vida tem que ser para o alto e avante. E para você se manter bem conectado, está preparado? Está sim. Conect! A Conect Internet dispara na frente e traz até você o Conect Mesh Plus. Através da tecnologia Mesh, você pode ter o sinal de internet ampliado e Wi-Fi na casa toda. Então não perca tempo, melhore sua experiência com games online, vídeos e músicas com muito mais velocidade. Conect Internet, sua melhor conexão. Gente, eu vou chamar agora uma mensagem de uma pessoa, eu chamo de mestre. É um dos mestres que eu tenho aqui nessa emissora e também na minha vida. Ele é total. Ele é total e eu amo. Vai, Will. Preencha a tela com ele. Minha querida amiga Lenita, que bom estar aqui no seu programa para bater um papo aí com você e com o seu telespectador. Principalmente para falar de saudades. Eu, então, eu sou um saudosista. Lembro muito, mas muito da minha infância. Eu tenho uma saudade que você não tem noção. Ainda, menino, no paraíso em que nasci e que vivi, ali cresci. Hoje eu digo como foi bom ter nascido ali. Não vou negar que até na minha infância eu sofri e não tenho vergonha de dizer. Hoje, a saudade bate dentro do meu coração, mas para mim é um prazer. A saudade é o significado de uma perda de alguém que você ama. Esse alguém pode ser um filho, pode ser um amor, pode ser um animal que você gosta. A saudade, quando ela bate, ela bate profundo, mas muito profundo no seu coração. Eu não vou negar. Eu tenho saudade de tantas coisas, principalmente a ausência hoje da minha querida mamãe que partiu. Ela, que foi o amor da minha vida, ela é que eu vivi e que vivi sempre em função dela. Eu sei o que ela fez por mim, pela minha família e chegou ainda aos 95 anos. E cada dia que passa, a minha saudade, ela aumenta de um amor que eu perdi e que não vou ter nunca mais do meu lado. Por isso que é sempre bom a gente falar de saudade. Que, como eu disse, saudade é uma perda que você teve de alguém que você amou. E eu, como sempre amei a minha mãe, eu sempre amei aquilo que eu fiz na minha juventude. E hoje mesmo, cara, eu vou até o local onde eu fui nascido e criado, em São Gonçalo, para relembrar os meus tempos de menino, de criança. Aí bate aquela saudade que o coração não aguenta. Eu dano a chorar. Choro, choro, choro porque eu lembro da minha infância, ainda não aquela infância boa, mas que serviu para mim, como exemplo para hoje, um homem que sou, retribuí aos meus semelhantes aquilo que Papai do Céu me deu, que é um coração bondoso. Um coração bondoso, você é rico, você tem tudo. É por isso que eu gosto de falar de saudade. Recentemente, eu dormi e acordei de madrugada e danei relembrar meu tempo de jovem. Aí bateu aquela saudade, saudade essa que não tem mais fim, saudade essa. Mas a minha vida, ela é mesmo assim. Mas eu não vou parar por aí. Eu vou seguir sempre os meus caminhos, do jeito que eu sou. Lembrando da minha mãe, com muita saudade, que foi o meu verdadeiro amor. Minha querida amiga Lenita, um beijo para você. Um feliz ano novo para você e para todos os seus telespectadores. Valeu, amiga! Estamos juntos. Fica aqui, ó. Esse abraço de uma águia voando, do amigo Serginho Total. Beijo! Gente, falar mais o quê? Gratidão, Serginho! Amo você! Você é meu mestre, vai ser sempre meu mestre. Você e mestre Adilon. E que poeta, né? Ele fala da saudade, que é uma lembrança, de uma forma poética de ser. E a gente acaba vivendo, né? Fazendo as nossas lembranças também. Ele falou da infância dele, me lembra da minha também. E é isso, gente. Recordar é viver. Recordar é viver. Vamos para mais lembranças? Tem comentário? Vai, Will! Temos comentário sim. Temos aqui o comentário do Marcos Oliveira. Ele fala da penha. Boa noite, Marcos. Obrigada pela presença. Falou o seguinte. Primeiro, eu quero parabenizar você, Linda Pereira, pelo programa. Eu tenho várias lembranças boas. A minha melhor lembrança é do nascimento dos meus filhos. Outras lembranças muito boas são da viagem que eu fiz, entre elas, o Praia Grande. Eu já viajei muito sozinho e todas foram experiências maravilhosas. Eu também lembro, eu também tenho lembranças dos meus avós que já faleceram e deixaram lembranças muito agradáveis para mim. E você, Linda? Eu? Marcos, eu também tenho muitas lembranças boas. Meus avós, você falou dos seus avós, o Serginho falou dos dele. Eu não tenho mais meus avós e tenho grandes lembranças que são aprendizados. Eu aprendi muito com os meus avós. Aliás, a minha infância foi aprendizado puro, com os meus avós e com os meus pais, que ainda são vivos. E eu sempre tenho isso na minha lembrança. Eu honro muito isso. Mas eu sigo, honro e sigo o meu caminho. Com todo o aprendizado. Lembra? Passado é para a gente aprender, para seguir em frente. E todas as lembranças maravilhosas. Mais? Temos sim. Sérgio Muniz aqui falando com a gente. Boa noite, Sérgio. São João de Miriti. E ele falou o seguinte. Boa noite a todas da TVU Desplê. Vamos falar de lembrança. Sempre que queremos recordar ou falar sobre algo que passou, nos vem esse sentimento. Às vezes lembramos de coisas boas, às vezes lembramos de coisas ruins. E em momentos em que pensamos. Nosso cérebro armazena todas as informações. Sim. Nosso coração nos faz sentir confortável, às vezes não. Mas, devemos lembrar que temos que guardar todas as coisas. Temos que guardar as coisas boas. As lembranças boas. As ruins devemos esquecer. Esse é o pensamento. Gostaria de compartilhar com você todas as lembranças hoje, nessa noite de quarta-feira. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Lembrando, sempre tudo passa. E, Elinita, parabéns a você e pelo excelente programa. E parabéns também para todos os dias do vivo da TVU Desplê. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado. Bonito, né? Que bom ouvir isso de vocês. Muito bom mesmo. Minhas águias queridas. Já falei, esse programa é para vocês, com vocês. E nós passeamos aqui pelo estúdio perguntando à nossa equipe qual a opinião deles sobre lembrança. Vamos para a tela? Vamos lá, então. E aí, Willian, o que você tem a dizer sobre as suas lembranças? Bom, lembranças? Eu tenho muitas lembranças, assim. Geralmente, tem, óbvio, lembranças ruins também, mas eu acho que uma lembrança boa que eu tenho recentemente foi de um... ... que a gente fez. E eu lembro que foi uma sensação muito boa de quando a gente chegou no lugar, né? Toda, foi no espraiado de portas abertas, se não me engano. Acho que foi esse. E eu sei que de lá eu encontrei uma pessoa que eu conhecia, né? Ela tinha me visto de longe ali. E eu, quando eu parei para conversar com ela, ela me reconheceu. Ela viu trabalhando e eu... E vê ela, tipo, olhando assim, pô, que cara maneiro. Assim, foi uma sensação muito boa. Acho que uma lembrança recentemente que veio assim, porque eu estou aqui agora. Foi uma sensação muito gostosa de ver uma pessoa que eu conheço me vendo, trabalhando e reconhecendo o meu trabalho. Acho que foi uma sensação muito gostosa que eu tive. E olha a importância de você ter bons aliados, pessoas que torcem por você. Essa lembrança do Will, eu estava presente. Então, eu indiretamente participei dessa lembrança. Quando ele estava comentando, eu... Isso se tornou uma lembrança para mim. Como é bom você ter pessoas que torcem realmente por você. Isso me causou a lembrança dele, me causou uma lembrança... Às vezes, a lembrança prazerosa dele me causou uma lembrança prazerosa. Por ver algo bom acontecendo com ele. Olha a importância de você ter com você pessoas que realmente estão com você. Ok? Na tela. Mais lembranças da nossa equipe. Vamos lá? E aí, Odilon, o que você tem a dizer sobre lembranças? Lembranças? Olha, preciso saber se você quer saber em relação a boas ou más. Mas, enfim, existem boas lembranças e não tão boas, né? As boas lembranças, a gente tem que deixar sempre no nosso coração pra aquele momento de tristeza, aquele momento que você pode estar chateado com a perda de alguém ou então com uma situação difícil que você esteja passando. Vai lá naquela boa lembrança e traz pro seu coração pra te acalmar um pouco, pra lembrar que você passou bons momentos na sua vida ou no seu cotidiano ou com aquela determinada pessoa. E as lembranças, por exemplo, ruins, você tem também, às vezes, trazer pra sua vida. Por quê? As lembranças ruins fazem você aprender a não errar da mesma forma que você errou, né? As lembranças têm uma importância na nossa vida. Mas, uma que a gente nunca pode se esquecer é se lembrar que nós tivemos uma pessoa que morreu na cruz por todos os nossos erros. Jesus Cristo. Então, quando você estiver se incriminando, você estiver achando que você só tem coisa ruim na sua vida, que você está errado, você pensa que um dia uma pessoa, um pai entregou um filho pra livrar todos os seus pecados. Começa a refletir sobre isso e tenha boas lembranças. E você, David? Qual é a sua lembrança sobre a sua vida e tudo que você passou aí? Fala aí pra gente. Fala aí, eu vou captar aqui uma das lembranças que eu tenho, que me trazem bastante esperança em momentos de desespero. Eu me lembro que eu era adolescente, e anota isso daí que é pra você fortalecer a sua fé. Eu lembro que eu era adolescente e eu não tinha uma alimentação muito boa e eu me lembro de ter cálculo renal. Nossa, eu sofria muito com cálculo renal, eu não conseguia dormir. É uma dor, só quem já teve vai saber dizer e sentir aquilo que eu estou querendo dizer. Cálculo renal foi uma coisa que me perseguiu com mais de um ano da minha vida. Foi um negócio muito ruim que eu tive. E teve uma noite que eu era adolescente, eu não estava aguentando mais de tanta dor, eu não conseguia dormir, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ia no posto de saúde pra tomar buscopan na veia, porque o remédio já não fazia mais efeito. E eu me lembro de ajoelhar na beira da minha cama e orar e pedir adeus com lágrimas nos olhos. Eu não aguentava mais nem falar. Eu só chorava ao Senhor e pedia pra Ele me livrar daquela dor. Na mesma noite, eu consegui dormir e depois eu nunca mais tive sintomas de dor ou me senti desconfortável por causa do cálculo renal. Foi algo que o Senhor me curou. Então essa é uma lembrança que eu carrego comigo com muito carinho. E eu sempre me lembro que num tempo de desespero, num tempo de muita angústia, de dor e sofrimento, o Senhor é capaz de me livrar, Ele é capaz de me curar. E que talvez seja pra você também, num momento da sua vida que você acha que tá tudo perdido. E esse é o momento de você lembrar de Jesus. Porque Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele jamais quer ver você sofrendo. Então, recorra a Ele nos seus momentos de desespero. Não só nos desesperos, mas em todos os momentos da sua vida. E aí, Jerônimo, o que você tem a dizer sobre lembrança? Então, eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava na rua até altas horas, não se preocupava com a violência urbana que tinha. A gente ficava soltando pipa, ficava trocando figurinha, jogando famoso bafo, borrinha de gude. E infelizmente isso tá se acabando nos dias atuais. Então eu tenho essas lembranças boas que eu aguardo até hoje. Eu lembro que a gente esperava começar os seriados japonês pra gente ir pra nossas casas. A gente marcava na casa dos amiguinhos pra ver o Jasper, o Changeman. É, pô, acabou. Tinha uma programação infantil pra criançada. E isso, infelizmente, não existe nos dias atuais. Mas essa é a lembrança gostosa que eu guardo até hoje no meu coração e na minha lembrança. E aí, Fábio? O que você tem a dizer sobre lembranças? Rapaz, lembrança? Eu tenho muitas lembranças da minha infância, né? Que eu fico muito triste, porque vendo as crianças do nosso tempo atual, né? Você olha hoje, né? Momento de férias. Você não vê uma criança soltando uma pipa na rua. Você não vê uma criança jogando uma bola de gude, um futebol de golzinho de praia. As minhas lembranças desse momento, né? São de que a nossa liberdade tá sendo cada dia mais mitigada. Então, eu acho que pais, famílias, pessoas, de uma forma geral, deveriam pensar um pouco sobre isso e ver que, poxa, tem tanta coisa boa que foi esquecida. Então, eu acho que essa é a minha melhor lembrança. E é isso, gente. Novas experiências, relacionamentos, novos relacionamentos. Isso fortalece as suas lembranças, vão lhe dar qualidade de vida. E pra você ter momentos, mais momentos pra lembrar, o ambiente é fundamental. Nós, aqui da TV Ondas Play, sugerimos pra você o ambiente divino. Divinos Restaurante e Bar. Na tela. Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante, você vai encontrar pratos refinados, temáticos, artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoço, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar. As margens da linda Lagoa, Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim Divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva. Zap 2199885-3888. Siga no Instagram. Divinos Restaurante. Vem pro Divinos. Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Águia, as lembranças são as memórias que você tem na sua vida. Elas foram fundamentais para transformar você, para construir você, essa pessoa que você é. Não as negue, as acolha. E se elas foram ruins, transformem em coisas boas. Esse é o nosso momento de reflexão. Seja você, na real, toda quarta-feira, somente aqui na TV Ondas Play. E diariamente, a nossa reflexão também acontece no meu Instagram. Eu, Elenita Pereira. Você está vendo na tela. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema do programa anterior, faça contato comigo, manda uma mensagem e a gente vai conversar, vai falar muito mais sobre isso. Porque aqui é o nosso espaço. Toda quarta-feira, energia, troca direta de energia maravilhosa só nossa. Mantenha isso na sua vida. Construa cada vez mais momentos especiais, suas lembranças, para que você não olhe com saudosismo, mas com prazer para a vida que você construiu, está construindo e vai construir para viver. É por essa reflexão e muito mais que eu lhe convido e vou lhe convidar sempre. Vem comigo. Seja você na real e veja como a vida pode ser e é maravilhosa. Você viu na TV Ondas Play o programa Seja Você na Real. Apresentação, a gestora de emoções, Elenita Pereira.